Oi gente bonita, tudo bom? Quanto tempo, não é mentira, nem faz tanto tempo E agora vocês ouviram o meu Skype Eu tô tendo muito isso do meu Skype, meu MSN ficar aparecendo no meio dos meus vídeos Mas tudo bem, desculpem Então, estou no meio da minha janta Só que como está meio pesada, eu decidi dar um tempinho e conversar com vocês Então, eu continuo com gastrite Segundo o meu médico do Brasil, que meu pai falou lá Um mês de tratamento Então, tipo, minha comida tá bem básica Mas, assim, psicologicamente eu tô melhor graças, entendeu? Tipo, chega de desgraças, chega de coisa ruim, de reclamar Só que a gastrite dói bastante, eu acho que quem tem deve saber Nossa, ontem eu comi um pão com frango e queijo Eu acho que o queijo me fez mal Mas doeu, gente, doeu de uma forma Que Deus me livre, eu senti essa dor de novo, de verdade Tanto que agora eu comecei a comer um pão com ovo mexido Ovo cozido eu não posso, mas mexido eu acho que eu posso Pelo que o meu pai falou e tal, o médico falou Aí ficou um pouco pesado Aí agora eu tô falando com vocês Então, hoje foi um dia bastante cheio, hoje é sábado, dia 30 de julho de 2011 E aí hoje foi bem cheio Eu fui no aeroporto com a Carol Eu, a Eva e a Giovana Nós fomos no aeroporto E deixamos a Carol lá Depois nós fomos pra Gastau, que é o lugar que tem aqui em Vancouver E compramos algumas lembrancinhas pra pessoas do Brasil Gente, pessoal que me conhece Não vai dar pra comprar lembrancinha pra todo mundo Porque lembrancinha do Canadá é uma coisa um pouco cara Então, tipo, eu vou comprar pra família, mãe, família inteira Tipo, pro meu tio, vai pro tio, tia e primos Tipo, vai tudo assim, vai bem básico Tipo, não tenho dinheiro que tá sobrando aqui, sabe Então, tipo, tô comprando coisas básicas Mas pra dizer que eu lembrei das pessoas Meus amigos, gente, não dá pra comprar pra todo mundo de jeito nenhum Tipo, se eu comprar Vai ser pras pessoas bem, bem íntimas mesmo, sabe Eu espero que ninguém fique magoado Mas é que é bem carinho as lembrancinhas Tipo, um chaveiro é 5 dólares Eu tava pensando em comprar chaveiro pra todo mundo Não vai rolar Então, assim, continuo com a passagem marcada pro dia 24 de agosto Esperando que adiante Porque tá muito ruim Aqui é muito difícil comer bem E, tipo, tô comendo mal, realmente Tipo, é assim Tô tentando melhorar minha alimentação Mas não tá uma coisa ótima Tipo, tô à base, literalmente, do pão e água hoje Agora que eu vim comer um arroz com ovo mexido Tá um pouquinho pesado, mas eu tô bem Aí eu comprei hoje várias lembrancinhas Tipo, presente do meu amigo secreto do Natal Já imãs Eu não sei se dá pra ver daí Imãs Aqui tem um monte, tá? Chocolate Que aqui, esse aqui eu nunca comi, sinceramente Chama Godiva Pra quem não conhece Eu também não conhecia É um chocolate que me disseram que é bem caro no Brasil Como eu não posso comer no momento Eu só vou comer quando eu chegar no Brasil Comprei cartões postais Comprei um negocinho Aqui, ó Pra dormir É do ursinho do Canadá, mas tudo bem Vai pra dormir no avião Que eu, tipo, necessito de um negócio desse Só de Toronto pra São Paulo São mais de 10 horas Então cansa bastante Comprei um baralho Que aí é pra minha família lá do Brasil Mesmo eu, minha mãe, meu pai, minha irmã Não que a gente jogue muito baralho Mas com imagens do Canadá Achei bem legal a ideia É, comprei um chaveiro que é pra mim Do Canadá Tipo, foi bem isso, assim Não comprei muita coisa hoje Mas, assim, ainda vou Vai ter dia ainda Certeza que eu vou comprar outras coisas Mãe Tentei comprar seu livro Minha mãe pediu pra eu comprar um livro de patchwork Que ela faz patchwork É, não encontrei Tipo, não tinha lá Todos tinham misturado com outras coisas E não tava muito legal Mas tudo bem É, que mais? Eu acho que foi isso que eu comprei hoje Aí, foi isso A gente foi no aeroporto Depois a gente foi comprar Depois elas foram comprar E eu fui acompanhar E depois eu voltei pra casa E, assim, as fotos do aeroporto Não, eu já vou colocar fotos tudo junto Eu acho Então eu vou colocar Na despedida do pessoal Que foi ontem No total não vai ter muita foto Eu acho É, a despedida de ontem Hoje a Carol E algumas fotos da cidade e tal Vocês vão ver agora Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar E sejam tão felizes Não aprendi dizer adeus Então Foi normal Uma despedida Tipo acho que eu já acostumei Mas assim É meio triste e tal As pessoas ficam tristes por aí Só eu que agora que tô doente Eu tô querendo ir embora logo Mas se você vier pra cá Ou pra qualquer intercâmbio E você gostar Você obviamente vai querer ficar mais tempo É, então Aí foi basicamente isso Eu tô rodando nessa cadeira Porque eu não consigo ficar parado Numa cadeira rodante É muito chato Eu odeio isso Mas tudo bem É, que mais? Ainda não Comprei mais remédio Que eu preciso comprar Porque eu tenho que continuar Tomando pra gastrite É Falar mais de coisas boas, né? Ah, então Eu tenho uma resposta Pra dar pra uma pessoa Que me fez a pergunta No Youtube Né E aí eu tô caçando agora Porque pra variar Eu Não separei, né Novidade vindo de mim Correndo Tipo Tem que colocar aquela partinha Aquela partinha Ai meu Deus Eu não vou achar Quer ver? Não vou Não vou Não vou lembrar de tudo também Tenho certeza Vindo de mim É certeza A pergunta da pessoa foi basicamente É assim Não vou lembrar de tudo Mas tudo bem Primeiro Você trouxe no X-Tel Você levou no X-Tel Como você fala pra falar com a sua família Eu não trouxe celular em nenhum do Brasil Mentira Eu trouxe o meu Mas não pega aqui Tipo Desbloqueado Só pra guardar Quando eu voltar pro Brasil Espero que eu vou voltar a usar ele Mas desde que eu cheguei aqui Ele tá inativo É Comprei um celular aqui Pra falar com o povo daqui Do Canadá Naima Vancouver Com a minha família Eu falo por Skype E a minha cena Skype é ótimo, gente É melhor do que ligação Porque se a pessoa tiver câmera Você também Você vê E a ligação é ótima Eu não vejo necessidade De ficar ligando Em Brasil Gastando dinheiro Nextel Quem tem lá atrás Quem não tem, gente Não tem a necessidade Você levou notebook? Não Eu comprei aqui notebook E eu É uma coisa importante Então se você For fazer intercâmbio Certeza que você vai acabar Precisando de um, sabe? Por mais que a família Seja legal Pelo menos a minha Por exemplo Eles eram super legais Mas eles incomodavam Um pouco de eu ficar Usando o computador deles No começo Então tipo Traga um computador Ou compre um aqui Que os preços são melhores É Eu não vou lembrar De todas as perguntas Tipo Foi muitas perguntas Eu agradeço A pessoa deve saber De quem eu tô falando dela Mas Eu não lembro Todas as perguntas Sinceramente Tinha bastante Desculpa É Sobre Vancouver Eu queria falar também Assim Continuo achando Que Nanaima era mais legal Não só porque eu tô doente Porque era Mas era tudo mais fácil Então assim E o aconselho Não Não vou dizer Não venham pra Vancouver Mas se você tiver Em dúvida Entre uma cidade pequena E uma grande Pequena que eu digo É de 100 mil habitantes Não uma Não uma vila De 10 mil Tô dizendo 100 mil habitantes Ou 3 milhões Como é o caso Vancouver-Nanaima É Vai pra uma de 100 mil Porque é mais fácil Vai ter mais gente do país Por exemplo Vancouver, gente A gente nas ruas Raramente eu consigo Dizer Se é canadense Porque eu vejo Gente de todas As nacionalidades Menos canadenses É uma coisa Inacreditável Eu não tô exagerando É muita gente De outro país De outros países Então assim É isso Basicamente Que eu tinha pra falar Nesse vídeo A mim Eu vou num lugar Bem legal Que eu não vou falar Ainda onde é E aí eu vou tirar Algumas fotos E eu devo fazer Um vídeo sobre isso Dando minha opinião É uma coisa Bem diferente Que eu nunca fui Muita gente deve ter Curiosidade Pra saber sobre isso Vou com a Giovana Mas também Eu também vou levar A Eva no aeroporto Então meu dia Vai ser cheio Como sempre Eu sou uma pessoa Muito cheia Até quando eu tô doente Tô tentando superar A gastrite Apesar que é uma dor Gente quem tem gastrite Sabe a dor que é E agora vocês estão Ouvindo um caminhão Provavelmente Não é caminhão É uma picape Mas tudo bem Quase na mesa O barulho foi chato Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Clique em gostei Ali embaixo Por favor Tô pedindo desculpa Pelos vídeos Os últimos vídeos Estariam um pouquinho chatos Mas o próximo eu prometo Que vai estar bem mais legal Clica Se inscreve ali em cima Se você não é inscrito Eu quero agradecer A todos que tem se inscrito Muito obrigado Se inscrito Não sei nem se isso tá certo Mas tudo bem Continuo muito feliz aqui Apesar de Tudo Tô feliz De verdade Assim Quero voltar Quero Óbvio O mais rápido possível Mas tô tentando levar Um dia de cada vez E levar bem Sabe Não ficar mal Sabe Comer devagar Comer coisas que dê pra comer Então assim Ficar doente fora do seu país É péssimo Sabe Aquele negócio de Quando você tá doente Você quer correr Pros pais Pra sua família Pros seus amigos Eu não tô podendo fazer isso Porque eu estou Tecnicamente No Canadá Obrigado Vamos dizer assim Porque não tem passagem Por enquanto Mas eu quero agradecer Todo mundo que tá fazendo De tudo Pra trocar de novo Agradecer de novo Beijos e abraços Eu vou mandar Eu vou mandar pra Giovanna Eu vou mandar Para A Eva Pra Carol Que foi hoje também Vou mandar Pra Clarice E pra Cecília Que são Todas brasileiras E que estão aqui No Canadá A Carol já foi Acho que só a Carol Dos que eu assisti Já foram Então é isso Beijos pra elas É Continue assistindo meus vídeos Eu vou continuar postando Até quando eu chegar no Brasil Eu já disse isso Mas vale reforçar Então é isso Agora eu vou continuar Meu jantar E depois eu vou falar Com meu pai É isso Então basicamente Beijos e abraços a todos E até a próxima pessoal Tchau, tchau